Rádio original Chevrolet Locktronic COD. Estado de conservação não muito bom, mas recuperável. Já visto que não está faltando nenhuma peça, um pouco desgastada a pintura dos botões. O problema é que não tem a senha e o display não está acendendo corretamente. 1994, produzido e fabricado na província de Terra de Alfrugo, Indústria Argentina. O desafio é descobrir a senha, pois recuperando a visibilidade do display, é possível iniciar, digitar os números da senha. É um display com essa visibilidade parcial, tem a possibilidade de usar o aparelho assim. Ainda é possível, mas até agora está bem difícil. Não parte só dos dígitos, não colabora. Internamente, apesar de poeirado, é só do lado onde tem ventilação da tampa. O resto é totalmente sujo. Com o rádio já desmontado, esses fios que tem aqui embaixo, não fui eu que coloquei, já estavam aqui. Agora, não sei dizer se é uma adaptação de fábrica ou foi feita posteriormente. Não me lembro do último que eu abri, se tinha esse tipo de adaptação aqui. Essa aqui é a posição do chip da unidade de memória, processador de memória. Nesse ponto, a localização da memória do rádio. A memória é essa, eProm, está gravado o código. A memória já está aqui, é uma 24C16. Coloquei ela na gravadora, vou executar a leitura da memória. O programa já está aberto no PC. Mandei verificar, mandei ler. Aqui está toda a informação. Geralmente a memória fica na última linha. Vamos conferir para ver se é isso mesmo. Na gravadora, software Siberia, a linha 7F0, a última linha. O número da memória é 2589. Seriam os algarismos nessa linha específica. Então vamos tirar a gravadora, colocar de novo no rádio e testar. Vamos ver se a informação que eu busquei na internet está correta, da posição do algarismo, do número, no código da memória. O software NeoPrograma, a linha já não é a mesma. Ele fica nessa última linha aqui também, porém o nome é diferente. Mas está ali, 2568. 25 depois tem a letra A, número 6. Depois o 89, que é a sequência da senha. Mesmo com esse display impossibilitado de ver todos os dígitos completos, vamos tentar digitar a senha ligando o aparelho. Ele entrou no modo COD. Pode notar ali que mal e mal a palavra COD está escrita no display. Eu aperto o primeiro botão da memória número 1. Começa a aparecer no display o que seria 4 algarismos 0. Os 4 algarismos vão ser modificados agora com a seta para frente e seta para trás, que é os números no display. Seria para frente e seria para trás. O número é 2589. Aqui deve ser um 2. Aperto novamente, segundo algarismo, 1, 2, 3, 4, 5. Aperto novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Último algarismo, próximo algarismo, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desbloqueou. Já revelou mais um problema. Ele está sem áudio, mas a senha está correta. Normalmente aqui no software da gravadora, na linha Modifica o Código, eu modifiquei aqui, botei 1 no primeiro algarismo, 0 no segundo algarismo, 0 no terceiro algarismo e 0 no quarto algarismo. Modifiquei a senha para 1000, a fim de facilitar na hora de digitar, já que o display está ruim. Então fica mais fácil colocar 1, depois dar Enter, Enter, Enter e Enter no final para entrar a senha 1000. Voltamos aqui no rádio, ligando a fonte, acionando o rádio, apertando o botão 1 na memória, que dá início à digitação da senha. Vou colocar o primeiro algarismo, que deveria estar escrito COD0000, mas como o display está com defeito, fica esses algarismos meio estranhos, que parece 9, 9, 9, 9. Mas eu sei que agora a senha foi programada para 1000, então aperto o primeiro botão, desligo novamente, ligo, primeiro número da memória, no botão da seta de correr aqui, seria no rádio, se eu tenho para frente, se eu tenho para trás, mas agora ele muda a contagem de algarismos. Então aperto a primeira vez, 1, depois eu dou Enter, aqui ele já deveria ser 0, mais um 0, mais um 0 e Enter. Ele escreve Tuner, FM2 e o nome da memória. Então essa parte de senha está solucionada, agora eu vou tentar resolver os outros problemas do rádio, mas a questão de acionar o equipamento já está perfeito. O que é tudo isso que está estragado? Aqui os dois encoders estragados, e esses aqui os dois encoders que eu coloquei presos direto na frente, porque o original é mais comprido, não existe para vender com eixo desse tamanho. Então com eixo reduzido eu vou ter ele mais para frente, colado no plástico, e vou fazer as ligações na placa com o fio. E esse é o display que também não existe para vender, está com problema, mas vai assim mesmo, porque não tem outro. Eu não havia concluído ainda o DC522, e já apareceu aqui também o Chevrolet DC441. E adivinha? Aparentemente a quantidade de chances para digitar a senha foi expirada. Esgotou a capacidade de digitação de senha. As tentativas de entrar com o código fracassaram, errou feio. O 522, a data de fabricação é 94. O 441, que é muito parecido, tem a data de fabricação 95. 6 de 13 de 95, 6 de 12 de 95. Mas eu já retirei a mecânica dele aqui, para acessar a memória pronto. Já dá para notar que a mecânica é diferente, além de estar enferrujado. Mas olha só, o flat que vai para o display é menor, é diferente. A placa toda é diferente. Eu quase não achava onde estava a memória pronta. Até quando eu vi essa etiqueta colada em cima desse circuito integrado de oito pernas. Talvez desse para imaginar até que o que está escrito ali seja a senha. Porém, com as chances esgotadas, não vai adiantar muito. Existe um local na memória, na gravação da memória, onde dá para zerar as contagens. Mas eu vou tentar, depois de fazer um backup desse arquivo que vai sair dessa memória pronto. Vou salvar os dados dessa memória pronto. E vou implantar o mesmo que tem naquele modelo, para ver se é semelhante a desse que é um ano acima. Se usaram mesmo a programação na memória. Na primeira tentativa de fazer a leitura de código aqui do Chevrolet DC441, eu não consegui, porque o arquivo que tinha dentro da memória pronto não era igual ao modelo DC522. Esse eu já tinha o arquivo, sabia onde é que ficava os quatro algarismos do código da memória. E nesse modelo aqui, escrevia erro ou abreviação ERR no display e não ligava. Então, eu deixei algum tempo ligado. Passou o tempo de temporização de erro, que alguém digitou muitas vezes errado. E deu a oportunidade para ser digitado de novo o código. Assim, apertando a seta, apertando primeiro a memória 1 e depois a seta. É possível digitar agora os números código de acesso. Porém, para eu descobrir o código de acesso, eu tive que fazer a leitura da memória EEPROM. Fiz através do software da UPA, que está a leitura da EEPROM. Só que no meio de todo esse código, esses números e letras aqui, eu não sei onde está o código. Então, eu salvei em um arquivo e depois eu usei um CODECALCULATOR. É um programinha que alguém fez para calcular diversos códigos através dos arquivos de memória. O arquivo DUMP. Aí eu abri o arquivo que eu tinha salvo, que estava bloqueado com erro. E automaticamente ele gerou o código 8382. O rádio ainda está desmontado, porque vai ser feita a manutenção da parte da mecânica. Mas eu já posso continuar a digitação dos números do código. Primeiro é o numeral 8, aperta 1. Segundo é o numeral 3, 8 novamente e 2. Opa, confirmar. Funcionando. Agora é só continuar a revisão do aparelho, já que já posso acessar todas as suas funções. Vamos verificar se esse aparelho também tem a possibilidade de ser desligado a função de acionamento da senha. Desligando, apertando seta e um, quando ligo o aparelho ele indica que está operando sob código. Não tive a seta, o botão com desenho de seta aqui pressionado enquanto eu ligava. Ele pediu o código. Vamos digitar o código 8382. Agora eu desligo. Ligo a palavra COD não pisca brevemente no display, indicando que ele não está funcionando sob autorização de senha mais. Eu posso desligar a alimentação aqui. Vou desligar o terra do chassi, como se faltasse bateria no carro. Ligo novamente e ele liga sem pedir senha. Desabilitada a função código. Para habilitar é só pressionar o botão com a seta e ligar o aparelho. Que ele fica operando novamente com o código. Pronto. Desliguei, ele pisca a palavra COD. Se faltar a bateria agora, ele vai pedir o código. Muito brevemente. Vai demorar mais um pouquinho até descarregar os capacitores. Está aí, pedindo código novamente. Ainda operando com o código. Sem código. Agora o rádio liga e desliga. Não aparece nada relacionado à senha. Eu posso desligar a alimentação, que eu agarro a jacaré de aterramento ligada no chassi. Vou ligar lá novamente. O rádio vai ligar. O rádio ligando e não pediu a senha. Para acionar o sistema de senha, deve-se pressionar o botão que é a seta para a direita. Tem a seta para a esquerda, a seta para a direita. Desligar o rádio, manter o botão seta para a direita pressionado e ligar o rádio. Ele deu um bip. Agora se eu cortar a alimentação e ligar a alimentação novamente, como se faltasse bateria no carro. Apareceu o código. É solicitado pelo aparelho código de acionamento, que no caso é 1000. Aperto o primeiro botão. Digito o primeiro logaritmo, que é o número 1. Vejo prejudicado a visão do display. Vou novamente no botão 1. Próximo logaritmo é 0, 0, 0. Pronto. Agora ele está com a função COD acionada. Só com a senha que ele vai voltar a funcionar quando voltar a bateria. Vou desligar o cabo da bateria. Simulando, né? Estou desligando a ferramenta aqui da chassis. Liguei novamente o cabo de bateria. Religando o cabo de bateria. Vamos lá de novo. Pressionando a seta. Ligando o aparelho. Agora ele pediu o código. Está acionada a função COD. Vou digitar novamente o código. 1000, 0, 0, 0. Novamente. Funcionou a rádio. Mas a função COD. Está acionada. Toda vez que faltar a bateria, ele vai pedir o código de novo. Para desligar o sistema de código. Desliga o rádio. Mantenha a setinha apertada. Pressiona o power. Ele pediu para digitar o código. Opa. Errei a digitação. Novamente. Mantenha a setinha pressionada. Aperta o botão. Pede o código. Pronto. Ele está trabalhando sem código novamente. Desconectei a bateria. Conectando de novo. Ligando e desligando sem código. Chevrolet DC 522. Desloqueado e pronto para uso. Chevrolet DC 441. Chevrolet DC 441. Chevrolet DC 452. Chevrolet DC 452. Chevrolet DC 454. 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 O modelo 1994, o outro modelo 1995, esse é o 95, esse é o 94. Os clientes proprietários desses aparelhos não quiseram instalar a placa bluetooth, se houver alguma alteração e resolveram colocar a placa, depois eu faço um vídeo de como foi modificado para colocar a placa bluetooth, provavelmente no local da entrada M. Já que eles não tem entrada auxiliar, existem outros vídeos no canal falando sobre isso e demonstrando como é colocadas as placas, esse aqui foi só mesmo para mostrar o trabalho para desbloquear, conseguir a senha tanto desse modelo quanto esse. Obrigado. 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 Obrigado.